Eita, eu tô completamente apaixonada, completamente apaixonada, e tá tão bom, é tanta coisa, é tanta coisa, lógico, quero muito conversar com você quando você voltar também, mas eu tô bem mais suave, tranquila, na verdade, acho que gostar de alguém é meio assim mesmo, dói um pouquinho, adormece a boca, embriaga, é tipo jambu, né, e faz tremer. Eu tô satisfeito, mas já disseram que não, acabam não, tantas vêm em procissão, caminho em direção de paz. E afirmo ela e não, nem ele não, se resiste a essa canção, acordes são tão iguais. Com ela amarela, com ela sincera, com ela que te engole e se você copiar. Fica com ela, respeita ela, ela é mulher, e você tem que amar. E você tem que amar, que você tem que amar, que você tem que amar, o que ela quer. E você tem que amar, que você tem que amar, o que ela quAK? E você tem que amar também. Amém Não há nada Não há nada Não há nada Amém 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 Amém